Tô fazendo bastante xixi, né? Tchau. Tchau. Você ajuda com a mão? Tá ajudando. Já aprenderam, né? São muito inteligentes. Não sei como que é a cognição agora, mas eles já sabem. Tá bom, já. Dá pra ver o corpinho? Dá. Olha lá. Passar um pouquinho de olhinho. O rabo. A barriga. Guarda. Falta. Hã. Maisas mais. Guarda.